A Operação Tiradentes será realizada em âmbito nacional. O Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí já definiu o efetivo de militares que vão compor a segurança do Estado durante o feriado. Segundo o Comando da Polícia Militar do Piauí, a intenção da Operação Tiradentes é evitar crimes como tráfico de drogas e tentativas de homicídios na capital e no interior do Estado. No total, serão 557 policiais militares distribuídos em 180 viaturas. A Operação Tiradentes será em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Além da capital teresina, os militares vão também intensificar a fiscalização nas divisas do Estado. A droga para chegar nos grandes centros como Picos, Parnaíba e Floriana, ela tem que passar nas divisas. Então, a partir do momento que a gente intensifica as atividades operacionais da polícia, nessas divisas, com certeza nós estaremos trabalhando de forma a inibir que essa droga chegue nos grandes centros urbanos. A própria presença da Polícia Militar de forma ostensiva, isso faz com que haja uma inibição de fatos criminosos. Agora, tráfico de drogas, homicídios, é um grande problema que a polícia está tentando intervir, não é? É, o grande problema que nós temos hoje é o tráfico de drogas. Praticamente todos os homicídios, ele tem uma relação direta com o tráfico de drogas. Mas, nesses três últimos meses, nós temos intensificado muitas operações. E isso está fazendo com que, com a presença da Polícia Militar ostensiva na rua, a gente tenha conseguido diminuir em torno de 26% dos homicídios no Estado de Piauí nesse trimestre. Ela deve se estender até domingo, mas de forma coordenada e simultânea com todas as unidades da Federação, das Polícias Militares e Corvo de Bombeiros Militares, ela deverá ocorrer durante 24 horas.